Conexão Up no ar, eu estou aqui com a Silvia Guar, da Up Models, e hoje Silvia, a gente está com a Sara, não é? Que é essa lindeza de sete aninhos, e que foi a primeira menina a gravar com a Barbie negra, não é? Isso, a Sara, ela representa, ela tem um peso muito importante dentro da agência, e nesse ano de 2021, ela fez a campanha da Barbie, onde foi a primeira campanha da Barbie negra, né? Porque a gente tem aquele estereótipo de que a Barbie é a loira de olhos azuis, então agora, a partir desse marco que a Sara lançou, é um marco muito importante. A partir desse marco que a Sara lançou, agora qualquer uma pode ser Barbie, né, Sara? Sara, me conta tudo, eu quero saber tudo da tua carreira. Quantos anos tu está lá na Up Models? Eu acho que eu estou mais de três anos, e eu amo ser modelo da Up Models, porque eu gosto muito da agência, e eu estou muito feliz de ser modelo e de estar nessa agência. Não, a gente vê assim, essa menina tem um brilho no olho, né, que é o único, esse cabelo maravilhoso, gente, que vocês estão vendo nela, quem cuida é o pai dela, que é cabeleireiro, não é? Quem quiser contato dele é só ligar pra Up Models, porque eu acho que muitas mulheres sonham com cabelo igual da Sara, né? Saara, tem que cuidar desse cabelo, né? Me diz uma coisa, Saara, e quais foram os trabalhos, assim, importantes que tu fizesse na agência? O da Barbie, né? Tá, que é Barbie. Qualquer menina ia querer estar no teu lugar, né? O do Hospital da Criança, que eu apresentei todo o hospital. Ai, que bacana! Sonho da casa. Sonho da casa. Da Pinkcast, que eu gostei bastante. Do Zafari de Natal, o meu primeiro Zafari de Natal. Que currículo, hein? Teve também Faber Castell. Faber Castell. A feira do livro. Pois é, ela tem um currículo invejável, não é? Tem. Silvia, e eu acho que isso é importante a gente mostrar, não é? Esses trabalhos tão importantes que as crianças estão fazendo na agência, na Up Models. E o quanto a Up Models é uma agência séria, não é? E que dá essa oportunidade incrível aqui em Porto Alegre. Não é? Que não precisa sair daqui, não é? A Sara, sim. Realmente, eu trouxe a Sara pra ela trazer, né? Explicar que ela, como criança, é ela quem gosta, ela quem faz, ela quem se dedica pros trabalhos. Ela sempre manda o self-tape, que são os vídeos caseiros. O dela é sempre um show. Porque ela fala assim, ó. Meu nome é Sara Alves. Eu gosto de modelar, atuar, destilar. A gente percebe nela que isso é uma coisa dela mesmo, não é? Sara, adorei te ter aqui, vou te seguir no Insta já, porque eu quero acompanhar o teu trabalho. Então, é uma menina linda, viu? Obrigada. Manda os parabéns pro teu pai e pra tua mãe, tá? Que tu é maravilhosa. Silvia, hoje, então, a gente fica por aqui, mas semana que vem tem mais, né? Tem mais. A gente vai trazer vários talentos no decorrer dos programas pra poder apresentar os trabalhos e contar um pouquinho da história de cada um. Perfeito.